Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conferir aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em Importante Digitais de Concurso Público. Hoje nós estamos aqui com a Luísa, uma das primeiras colocadas no concurso para auditor de atividades urbanas aqui do DF. Muito bem-vinda, Luísa. Obrigada, Luísa. E para a gente começar esse nosso Bate-Papo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falando do seu nome completo, a sua idade, se você não se importar, é claro. Não, posso não. Sua área de formação e também o cargo e a colocação em que você está aprovada. Oi, meu nome é Luísa Bittencourt, tenho 29 anos e sou formada em Design de Produto na UNB. E eu passei agora para o concurso de auditor, em primeiro lugar PCD e em 52º no geral. E, Luísa, conta para a gente o que foi que te levou a ingressar nesse universo de concursos públicos. Para falar a verdade, minha família sempre me estimulou a estudar para concurso, mas era uma coisa que, sabe quando os seus parentes falam e você fica, ah, tá bom, você não vai levar na sério. Mas depois eu me formei em Design e comecei a trabalhar na área. Para falar a verdade, aí eu comecei a me interessar por concurso, assim. No primeiro, eu estudei para concurso, assim, até passar nesse por dois anos. No primeiro ano eu estava estudando e trabalhando e foi muito pesado. No segundo ano minha mãe se ofereceu para me ajudar, né? Então, aí eu pude parar de trabalhar e só focar nos estudos. Aí foi quando eu passei. Ah, então, antes desse concurso de auditor de atividades urbanas, você tentou outros cargos também, fez outras provas? Isso. Eu fiz da DASA, eu fiz do Senado, aí depois eu fiz esse, de editoria. E nos outros você conseguiu ser aprovada ou essa é a sua primeira aprovação? Não, no da DASA nem cheguei perto de ser aprovada, foi no primeiro concurso mesmo. Aí depois eu fiz o Senado e consegui ser aprovada, mas assim, dentro das vagas, mas tem só esperança de ser chamada. Aí esse eu, graças a Deus, passei dentro das vagas. A área de auditoria sempre foi seu interesse, Lu? Ou você foi se descobrindo aí, foi fazendo as provas, vendo no que melhor se encaixava? Você foi mais pelo conteúdo ou pela área de atuação mesmo? Acho que eu me estudei tudo, porque minha avó era auditora, só que do Ministério da Fazenda, né? É uma área que ela sempre falou muito bem, minha avó já faleceu, mas ela falava muito bem da área de auditoria. E também, para falar a verdade, eu olhei o conteúdo, eu achei interessante, era conteúdo voltado para a saúde, né? Porque passei do cargo de vigilância sanitária. Eu falei, ah, vou estudar, vamos ver. E acabei gostando muito do conteúdo. Foi mais fácil de estudar, é mais fácil quando a gente se interessa, né? É verdade. E como era a sua rotina? Você já disse que no primeiro ano de estudos para concurso, você se dividia entre a rotina de trabalho e o estudo. Já nesse segundo ano, que foi quando você foi aprovada para o cargo de auditor, você se dedicava só aos estudos. Você sentiu que a pressão foi um pouco maior? Como era a sua rotina? Nossa, a pressão foi muito maior quando eu não estava trabalhando, né? Porque, assim, foi uma oportunidade que minha mãe me deu, né? De poder só estudar, mas também eu não queria ficar dependendo da minha mãe por muito tempo, que é chato, assim. Para mim, para ela. Então, a pressão foi maior para ser aprovada logo. Então, no início, eu entrei numa rotina não muito saudável, que eu estava só estudando, não fazia mais nada. Parei de fazer exercício, parei de fazer tudo, assim. Eu não saio muito, mas eu já parei de sair. E... Aí eu vi que não estava dando muito certo. E aí eu voltei a praticar exercício, voltei a fazer corrida e melhorou muito, assim, o meu psicológico. Porque se dá para concurso, é uma mistura de conteúdo e psicológico, né? Então, se o seu psicológico estiver ruim, você não vai conseguir render tanto. Então, foi achar esse equilíbrio. Muito bom você pontuar isso, porque isso acontece com muitos concurseiros, assim. A maioria abandona a vida social, atividade física, convívio familiar, para se dedicar, únicamente, para concursos públicos, por conta dessa pressão também, né? De que, assim, eu tenho que passar. E essa pressão aumenta ainda mais quando você fica ali só para estudos, né? Você abre mão do trabalho e tudo mais. A pressão é muito maior. E você lembra como era o seu ciclo? Quantas horas líquidas você chegava a fazer por dia? Olha, eu estudava, no mínimo, oito horas por dia. Caramba! É, quando eu me dediquei só a concurso, né? Ah, porque eu pensei, ah, não estou trabalhando, então vou estudar como se estivesse trabalhando. Aí eu estudava e eu tentava fazer cem questões por dia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas, sabe, quando você está nisso, eu me joguei de cabeça. Pensei, ah, estou tendo essa oportunidade, vou me jogar de cabeça. Eu fui. Ainda tentei me exercitar, tentava correr todo dia, ao menos uma hora por dia, assim. Aí, foi indo. Foi indo e deu certo, né? É. E nesse seu ciclo de estudos, como era? Você estudava, por exemplo, português todos os dias, específicas, um dia sim, um dia não? Como era o seu ciclo? Incluindo também a revisão, né? Os concurseiros sempre falam que revisão é essencial. Nossa, a revisão é muito importante. Que todo mundo acaba esquecendo, né? Com o tempo. Durante as semanas, segunda a sexta, eu estudava. As específicas eu estudava todo dia, porque tinha coisas que eu estava vendo a primeira vez na vida, né? Como eu sou formada em design, não tem nada a ver com praticamente nada de concurso. Então, eu tive que aprender muitas coisas do zero. Então, eu aprendi as específicas todos os dias. Aí, eu, português, eu via no mínimo três vezes na semana. Eu ficava um dia direito constitucional, outro administrativo. Aí, eu ia revezando, assim. E fazendo uma mescla, né? É, uma mescla. Aí, final de semana, sábado e domingo, eu tentava revisar tudo. Eu revisava muito por exercício. É quando eu via que eu estava tendo dificuldade em alguns exercícios, aí eu revisava o conteúdo. Eu revisava muito lendo aqueles PDFs simplificados. Ah, sim. Aham. Aí, eu revisava, eu tentava fazer exercício de novo. Aí, quando eu via que estava fluindo melhor, aí eu passava para o próximo. E redação também eu fazia toda semana. Porque, não sei, na hora da prova, fazer redação, isso me deixa muito nervosa. Aí, eu tinha que treinar. Acho que quanto mais a gente treina, mais eu perdendo o nervosismo, né? Sim, isso é verdade. E, para esse concurso de auditor, você pegou, então, a fase pré-edital? Ou você ficou sabendo que o concurso só quando o edital já estava na praça? Na verdade, só quando o edital já estava na praça. Tipo, saiu o edital, eu olhei, eu, meu Deus, vou fazer. Aí, eu fui fazer. E aí, mergulhou de cabeça? Mergulhei de cabeça. Até porque, tinha umas matérias que sempre caem em concurso, aí eu já estava vendo. Isso dá para concurso muito, um contínuo, né? E tem matérias que sempre se repetem, aí você vai vendo, vai continuando e vai acrescentando umas outras. E qual o seu perfil como concurseira? Porque a gente, os alunos sempre ficam, ah, mas ela com certeza sempre foi nerd, sempre foi estudiosa, foi fácil para ela estudar. Para você era assim? Você sempre foi aquela aluna nota máxima na escola? Ou, quando foi estudar para concurso, você viu ali, caramba, vou ter que aprender a estudar do zero? Ah, eu, eu era nerd. Eu sempre fui nerd. Eu sempre fui nerd antissocial. Então, assim, mas, é, assim, eu tive facilidade com isso, mas, é, gente, tem matéria que para mim é o terror, tipo, afo. Tenho medo de afo, só falar de afo já passa mal. O pessoal fala que é af, né, de tão chato. Aí, é, para falar, tem sempre aquela matéria que a gente comecei assim, ah, que periga de estudar. Sim. Mas aí, são essas matérias que a gente tem que estudar mais. Porque eu fui perdendo medo de afo, estudando para, gente, eu li LRF muitas vezes. Lendo, 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 chega uma hora que você decora e vai. Não, muito bom você pontuar isso. E você é aquela aluna que estuda mais por PDF, videoaulas, mescla os dois, fazia simulados, também tem gente que não gosta de simulado, você fazia. Como era aí, quais eram as ferramentas que você utilizava? Pelo que você me disse, você já usava aí o PDF resumido, né? Isso. Usou o passo estratégico também para fazer a revisão? Então, eu aprendo mais lendo. Então, eu gosto muito de ler, eu lia os PDFs completos, né, das matérias que eu nunca tinha visto. E as que eu já tinha visto, eu lia o simplificado. Aí, eu partia para exercício. Mas, quando eu via que eu tinha dificuldade com a matéria, assim, eu não conseguia entender, até porque, por esse concurso de auditor, eu não tinha visto um monte de coisa. Aí, eu ia para videoaula. Eu acho que cada um, tem gente que aprende mais vendo vídeo alto, tem gente que aprende mais lendo, então, é importante ver isso, assim. Eu aprendo mais lendo, eu tenho mais facilidade de concentração lendo. Eu ficava lendo e simulado, eu gosto muito de fazer, eu fazia aos domingos, eu fazia simulado, mas uma redação, que eu acho que é importante, né? Nessa reta final, né, já no pós-edital, você fazia o simulado e a redação para ir treinando para a prova, né? É, exatamente. Que eu acho que simulado, não sei, eu fico muito nervosa no dia de prova e eu acho que se fazer simulado me acalma, que eu faço como se fosse a prova, assim. Eu ia para a BCE, sentava num canto, assim, deixava só água, caneta e ficava lá fazendo. É bom você trazer essa importância do autoconhecimento, né? Aqui não é uma receita de bolo, você tem que ir testando e perceber o que melhor se adapta à sua rotina, ao seu perfil de concurseiro também, né? E nessa trajetória aí de dois anos estudando para concursos públicos, você com certeza já identificou aí quais foram os seus erros e quais foram os seus acertos. Eu queria que você, inclusive, trouxesse aqui para a gente os seus erros, para que o pessoal pegasse como um alerta, né, e os seus acertos também, para o pessoal já pegar como dica. Eu acho que meu principal erro, assim, foi não cuidar da parte psicológica, assim. Quando eu fiquei só focada em concurso, assim, que eu larguei esporte, atividade física, eu... Nossa, eu só ficava trancada no quarto de segunda, sábado e domingo, para a BCE estudar, não fazia mais nada. Aí isso me atrapalhou bastante, porque acaba que a gente fica mais ansiosa ainda. E chega um tempo que não consegue reter nada do conteúdo. Então, voltar a fazer esporte foi muito importante para mim. Nem que fosse uma corrida uma hora, lá do lado de casa eu fazia isso. E uma coisa também, assim, nem que fosse domingo, depois de fazer o simulado, eu saía com uma amiga, eu saía com minha mãe. Dava uma saída rápida, tipo, ah, só um café, vamos lá para um café e voltar, só conversar um pouquinho, que eu acho que é importante, né. Mas confesso que no último mês, tipo, um mês antes da prova eu fico muito nervosa, não consigo nem sair, mas... Mas tudo bem, tipo, o importante é se conhecer e ver o que você pode fazer para melhorar, assim, o seu pré-prova e indo. Sim. E os acertos? Os acertos, os acertos, eu acho que fazer muito exercício. Porque tem conteúdo que você sente que você está bem, só que na hora de fazer exercício é entender como a banca cobra essa matéria. Então, eu achei muito importante, sim, fazer muitos exercícios da banca. Tem uns conteúdos que não tem tantos exercícios, principalmente da banca, mas aí que são legais aqueles exercícios que os professores fazem, né, nos PDFs e tal. Aí é importante fazer muitos exercícios, caçar exercícios para fazer. Eu acho que isso foi fundamental para mim. E por que você escolheu o nosso material? Por que você decidiu estudar com a Estratégia? Eu acho o PDF do Estratégia o melhor, de tudo. Como eu gosto de estudar, assim, lendo, então, nossa, muito bom. Gostei bastante. E, Lu, para a gente concluir agora o nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão aí em busca, né, da aprovação também no concurso público dos sonhos. Nossa, estudar para concurso é bem complicado, né, porque a gente tem que abdicar de muitas coisas, muitos momentos especiais com a família, mas... E, às vezes, é um esforço que nem sempre é reconhecido, porque tem gente que não valoriza, fala, ah, você está só estuda para concurso, não sei o quê, e... Realmente, tem pessoas que não valorizam isso, mas é um esforço que vale a pena, porque é uma construção. Você vai construindo conhecimento e aprendizado a cada momento, assim, cada vez mais, e uma hora vai chegar, e quando chega o seu momento, nossa, é uma mudança de vida. É muito legal, muito importante, então, esse recado que eu tenho para dar. É isso aí. Lu, muito obrigada pela sua participação aqui. Se você continuar essa caminhada, nessa trajetória de concursos públicos, eu espero que você seja novamente aprovada. Tenho certeza que, se você continuar, você vai ser aprovada, que você retorne aqui no nosso canal e que eu tenho o prazer de, mais uma vez, bater esse papo com você. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E, para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que, nesse mesmo canal, você pode conferir outras entrevistas com aprovados, os mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante, e, se assim como a Luísa, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do país, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.